Olá, sejam bem-vindos ao Colégio Antares, Praia de Iracema. Queria convidá-los para fazer um tour pela nossa escola, conhecer os seus espaços e perceber o quanto estão adequados para a boa convivência e aprendizagens do seu filho. A nossa escola está localizada em um lugar privilegiado de fortaleza, próximo aos centros culturais, da praia e do centro da cidade. Venha, vamos conhecer? A nossa educação infantil é um núcleo integrado a toda escola, sendo ao mesmo tempo independente, com espaços próprios, entradas e saídas específicas e serviços de portaria exclusiva. Aqui, nossos espaços são organizados para o atendimento de crianças de um ano a cinco anos de idade. Tudo para dar a melhor acolhida e aconchego, proporcionando uma convivência afetiva e uma aprendizagem prazerosa. Veja as nossas áreas temáticas, que, além de lúdicas e recreativas, inserem as crianças no contexto cultural das raízes históricas da nossa tradicional praia do centro. A seguir, os nossos espaços de apoio pedagógico, tudo organizado para que a teoria interaja com a vivência prática, em contínua atualização com as inovações tecnológicas, compreendendo várias plataformas digitais na área educacional. Legenda Adriana Zanotto Nossas estruturas para as atividades esportivas e de recriação atendem todos os segmentos de alunos conforme suas faixas etárias. Tudo organizado para promover uma socialização integrada ao desenvolvimento físico-corporal e orientação para hábitos saudáveis. Nesses espaços, são desenvolvidas as atividades de recriação e educação física curriculares e também, de forma opcional, as escolinhas de iniciação esportiva, conforme o desejo e aptidão dos alunos. Legenda Adriana Zanotto Mostramos para você um pouco do Colégio Antares Pai de Iraceno. Ele é isso e muito mais, muito mais que uma escola, um lugar onde a acolhida, o aconchego e as atividades pedagógicas se unem para dar uma educação de qualidade e de forma prazerosa. Aqui, atendemos da educação infantil ao ensino médio, buscando sempre o resultado acadêmico aliado à busca de uma vida bem vivida, uma vida prazerosa. Venha participar da Família Antares. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.